A Secretaria de Administração, em uma ação conjunta com o Departamento de Recursos Humanos e o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, implantou palestras de integração aos servidores recém-impossados em seus cargos. Nós temos as regras, as normas internas, a questão de segurança do trabalho, tudo aquilo que acontece dentro da Prefeitura está sendo passado de uma forma mais resumida para que o servidor tenha conhecimento dos deveres dele, da prática que ele tem no dia a dia. Na manhã de hoje, 18 novos servidores públicos municipais efetivos, sendo 11 serventes, 2 psicólogos, 1 assistente social, 1 motorista e 2 auxiliares administrativos, puderam durante a integração conhecer, além de seus direitos, os deveres inerentes a cada cargo. A integração que você faz com o servidor demonstra que você está mostrando para ele como funcionam as atividades dentro da Prefeitura, a hierarquia, atendimento ao público, a forma de poder estar prestando esse trabalho e estando direcionado também àquela atividade própria dele. Além da integração, a Secretaria de Administração também realiza entrevistas com os novos servidores, para assim encaminhá-los a setores que condizem com suas competências, elevando a qualidade da prestação de serviço ao público. E podendo trazer essa nova dinâmica das pessoas serem direcionadas para as atividades corretas, de forma correta, para que ele possa se empenhar mais no trabalho dele. E aí Obrigado.